Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, a energia celestial incentiva você a abraçar com ousadia as mudanças que estão ocorrendo em sua vida. Recentemente, você sentiu uma onda de confiança e inspiração para tomar medidas ousadas, guiado por um chamado espiritual. Porém, você pode ter se deparado com algumas dúvidas internas, representadas pela carta 8 de espadas em posição invertida. Este conflito interno pode ter semeado incerteza sobre o novo rumo que você está tomando. A leitura destaca a importância de reconhecer que cada capítulo da sua vida tem um propósito específico, e abandonar os fardos do passado faz parte do processo guiado pelo universo. Assim como o quebra-cabeça da vida é montado com peças únicas, cada experiência, seja ela positiva ou desafiadora, contribui para o crescimento espiritual. Hoje, você é incentivado a criar espaço para libertação e renovação. Conectar-se com a natureza e abrir-se para novos horizontes permitirá que você ganhe clareza. Lembre-se de que às vezes é necessário abandonar o velho para permitir que o novo floresça. A mensagem do universo destaca a importância de enfrentar as dificuldades com coragem, pois situações desafiadoras levam a soluções divinas. Não se apegue ao que não ressoa mais em você. Em vez de forçar situações que não lhe trazem alegria autêntica, dê um passo para trás e permita-se espaço para reflexão. A carta 8 de paus na posição invertida indica um momento de dinamismo lento. Você pode se sentir em conflito e proteger seu espírito, mas lembre-se de que a energia que você dá a uma situação é a mesma que você receberá. Em vez de focar nos desafios, direcione sua atenção para soluções e oportunidades. A lua entra no cintilante sagitário, querido Ares, ajudando você a começar o fim de semana com um lugar alegre. Use essa energia como desculpa para ampliar seus horizontes e buscar aventura, aprendendo sobre si mesmo ao longo do caminho. Considere mergulhar nas comunidades culturais ou espirituais locais quando Plutão for ativado, fortalecendo sua conexão com o coletivo. Tente não deixar a incerteza surgir quando Mercúrio e o Nó do Sul compartilham um aspecto desequilibrado no meio da tarde, especialmente quando se trata de seus relacionamentos. Você pode ter dificuldade para permanecer firme no meio de grandes multidões quando Vênus e Urano se enfrentam, o que é a desculpa perfeita para dormir cedo. Relacionamentos complicados Conversas de duplo sentido e mal-entendidos estão na ordem do dia, mas serão mais divertidos do que prejudiciais. Não se preocupe com isso. Em vez disso, relaxe, dê um passo atrás e aproveite a comédia de erros que vai acontecer ao seu redor hoje. Com uma boa dose de humor, o dia pode acabar sendo muito agradável. Essas incoincidências aleatórias são realmente reviravoltas significativas do destino? A harmonia de hoje entre a lua em sua misteriosa oitava casa e o sol em sua intuitiva décima segunda casa convida você a dar ao universo a chance de fazer sua mágica em você. Talvez você sonhe acordado com alguém que acaba mandando uma mensagem para você algumas horas depois. Ou você lerá uma resenha entusiasmada de um livro e depois o encontrará na vitrine de sua livraria favorita. Siga as placas e pergunte-se aonde elas estão tentando levá-lo. Um trânsito só o Júpiter hoje lhe dá um foco positivo e prático, querido Ares. Você pode resolver se livrar de um fardo ou assumir um projeto relacionado à gestão de dinheiro. Pode ser um dia para descobrir um recurso ou informação a muito perdido ou anteriormente oculto que o beneficie. Você está aplicando sua sabedoria, intuição e experiência de maneiras úteis e benéficas. As melhorias de hoje são muito bem-vindas! Você se sente mais forte de dentro para fora, pronto para enfrentar um problema ou um desafio. Este também é um bom dia para ideias de negócios e de ganhar dinheiro, especialmente quando se trata de uma visão geral. Também hoje surgem oportunidades de amizade e de felicidade partilhada. Compartilhar seu trabalho, ideias ou experiência com outras pessoas pode ser gratificante. Resumindo, Ares, hoje é um dia para abraçar a mudança com ousadia, deixar de lado o que não lhe serve mais e permitir que uma energia nova e renovada flua em sua vida. Ao se libertar das amarras do passado, você se prepara para receber as bênçãos e soluções divinas que o universo reserva para você. Confie no processo e brilhe com o seu eu autêntico! Leitura de tarô de hoje para o seu signo 1 – Situação atual, folha de ouros, cavaleiro de espadas e erofante Um compromisso potencial de longo prazo é revelado aqui. Contudo, problemas surgem de ações e situações abruptas relacionadas ao casamento. Parece que tem havido dificuldades em comunicar determinados sentimentos, criando alguma confusão na ligação. 2 – O que você não vê, cavaleiro de ouros, lua, mago Há uma lenta reflexão e análise por parte da pessoa de seu interesse. Suas ações e sinais podem ter passado despercebidos por você, pois você está lidando com confusão e desejos ocultos. Por trás da cortina das ilusões, eles veem você como seu parceiro ideal e estão trabalhando para fortalecer sua posição. 3 – Situação atual, rainha de ouros, morte, sete de espadas No presente, você buscou orientação, possivelmente de uma figura materna ou de uma energia terrena. É proposta a ideia de encerrar uma situação para abrir caminho a um novo começo. No entanto, há falta de honestidade em suas comunicações e eles podem estar observando você à distância. 4 – Futuro imediato, 8 de paus, 6 de copas A boa notícia é que a comunicação está a caminho, possivelmente dentro de três meses. Há uma mensagem de esperança e renovação de energias passadas. Vislumbra-se a possibilidade de reconciliação ou pelo menos de contato amigável. 5 – Conselho, 2 de ouros, as de copas Aconselho a você a equilibrar suas decisões quando a comunicação for restaurada. Haverá oportunidades de amor e realização emocional. A carta as de copas sugere uma oferta de amor à mesa. Preste atenção às suas emoções e siga o que você realmente deseja. Resumindo, Ares, a leitura do tarô de hoje aponta para a possibilidade de uma comunicação positiva no amor. Aconselhamos que você seja equilibrado em suas decisões e esteja preparado para uma oferta emocional. Embora existam desafios, o resultado mostra um caminho de reconhecimento e satisfação. Que você tenha um dia cheio de amor e harmonia! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você deveria dormir até tarde nesta manhã de sábado, Ares? Você pode ficar tentado, já que a lua ficará vazia por seis horas. A calmaria lunar pode ser convidativa, especialmente se você quiser relaxar após uma semana agitada de trabalho. Em vez de se esforçar para realizar tarefas e trabalhar, use esse tempo para relaxar. Você deverá obter um segundo vento de energia mais tarde, quando a lua entrar em sagitário e se estiu Plutão em aquário. Essa mudança energética deve ser suficiente para que você se levante e se mova para ser produtivo pelo resto do dia. Este é um bom momento para pensar em tudo em um nível mais profundo e dar um tempo, especialmente se o peso de tudo estiver pesando sobre você. Passe algum tempo registrando no diário, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma lua poderosa para planejar, preparar e encontrar novas maneiras de fazer coisas que possam ser benéficas para suas aspirações financeiras. Portanto, confie na sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa. As discussões com outras pessoas também podem resultar em resultados positivos, pelo que a comunicação está na agenda. Deixe sua voz criativa ser seu guia. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de março são 30, 45, 16, 27, 50, 11. Amor diário Hoje e amanhã podem agitar a sua vida pessoal e romântica, Ares. Isso ocorre porque a doce Vênus, que rege o amor, a atração e a beleza, está voando como um anjo através de sua 11ª casa solar de amizades e conexões. Porém, hoje, ela receberá raios brutos de urano elétrico no céu, o que garante choques e surpresas em torno de assuntos do coração em sua rede social. Casais em terreno estável podem ser provocados a mais experimentações ou alguma diversão impulsiva, mas se você estiver em bases rochosas, poderá enfrentar drama e uma necessidade repentina de liberdade. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria e que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesma estas perguntas importantes hoje, pois a luz está em escorpião e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar essas partes mais sombrias ou menos felizes de você mesmo com seu parceiro. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que há partes de nós que é melhor não compartilhar com os outros, porque caso contrário eles nos abandonarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar trazer mais desse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses seus aspectos para a parceria. No trabalho Sua carreira não está indo de acordo com o seu plano e você nem consegue entender por que ela está tomando o rumo atual. O melhor remédio é começar de novo. O primeiro passo é preparar um currículo adequado e enviá-lo à pessoa mais relevante, algo que você ainda não fez. Você precisa assumir o controle de sua carreira, em vez de permitir que eventos aleatórios o guiem. Qual é a natureza e condição atuais das suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A lua está hoje em escorpião e na sua oitava casa, e está pedindo que você reflita justamente sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investe neles? É isso que determina se é uma área da sua vida que merece ou não a sua energia e atenção. Não perca seu tempo dedicando sua alma a algo que não lhe proporcionará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você mantém uma parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Até e a menos que você dedique uma hora de vigília à sua saúde, você não terá aproveitado bem o seu dia. Tente refletir sobre as diversas atividades que você realiza e como elas afetam você. Por exemplo, monitore seus hábitos respiratórios e analise como isso afeta a maneira como você fala ou ama. Yoga parece ser o melhor exercício para você neste momento. Durante este trânsito, Ares deve se concentrar em estabelecer metas práticas e agir para alcançá-las. Envolva-se em atividades que o desafiem e o empurrem para fora da sua zona de conforto. Incorporar alimentos de base, como raízes ou incorporar turmalina preta ou quartos esfumaçado, pode ser benéfico para sua natureza ígnea. Família e amigos Você buscará complicações em seu relacionamento romântico onde não existem. Você pode se sentir incapaz de confiar em seu parceiro a ponto de começar a pensar em romper seu relacionamento. No entanto, há grandes chances de que os problemas digam respeito a você e não ao seu parceiro e você deve analisá-los de forma mais analítica antes de tomar qualquer medida. As coisas podem parecer um pouco estranhas hoje, Ares, mas não necessariamente de um jeito ruim. Você entrou recentemente em sua fase final de desligamento do ano, quando o Sol acabou de entrar em peixes e em sua sonolenta décima segunda casa do subconsciente. Este reino trata de deixar ir e viajar com poderes superiores a nós mesmos, então não coloque muita ênfase no progresso, profissional ou romântico. Agora, por que não é aí que as estrelas querem que você se concentre por enquanto? Você precisa limpar todos os detritos acumulados no último ano para que, quando o Sol entrar em seu signo, você tenha espaço suficiente em sua vida para acolher todas as novas oportunidades que surgirem em seu caminho. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado capricórnio Com sorte peixes Sua cor da sorte hoje Azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!